O país que já tem o Estatuto para a Criança, o Adolescente e a Juventude pode ter mais um conjunto de dispositivos legais para amparar os direitos de um segmento da sociedade, o Estatuto da Pessoa com Obesidade. A proposta já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Um quinto da população brasileira é obesa, segundo dados do Ministério da Saúde. Além dos problemas de saúde, quem sofre com excesso de peso também enfrenta preconceitos. Flávio já viveu essa experiência e acabou se tornando endocrinologista. Se sente o olhar discriminatório das pessoas na rua e principalmente do ponto de vista social também, né? De pessoas terem vergonha de lutarem com você, de você não conseguir o que você quer. Então as pessoas com obesidade, elas tendem a ganhar menos, a serem menos contratadas, a realizarem menos networking e terem menos sucesso na vida profissional. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. O texto prevê acesso integral ao SUS, por exemplo, com fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso continuado e programas de reeducação alimentar. A proposta também proíbe a discriminação do obeso nos planos de saúde com a cobrança de valores diferenciados em razão do peso. Você cria garantias e direitos para o obeso e para o Estado em todas as áreas, seja na saúde, seja no transporte, seja na habitação. Seja habitação, por exemplo, não faz sentido que um obeso mórbido num plano de minha casa, minha vida, more no quinto andar. Ele tem que morar no primeiro andar. E assim são detalhes que, à primeira vista, parecem irrisógenos, mas que são muito importantes na vida de uma pessoa que tem uma doença, que é a obesidade. Para esta endocrinologista, as ações são importantes para garantir qualidade de vida. Mas algumas garantias deveriam ser direcionadas apenas aos pacientes com um grau mais avançado de obesidade. O paciente pode obter benefícios secundários com sua condição e acabar por perpetuar a sua condição, que é justamente o que a gente quer combater, né? Que diminua a obesidade para que diminua as doenças associadas com a obesidade.